Oi galera da Contigo, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje a gente veio com uma novidade de uma das nossas ex-BBBs favoritas da vida que é a Ariane Almeida e a gente vai contar uma coisa que rolou com ela que não é muito legal não, a gente achou uma grande injustiça por isso vim contar pra vocês. Acontece que a Ari completou 8 milhões de seguidores, né, conseguiu alcançar essa marca no Instagram e ela comemorou, fez um post comemorando, mas tinha um planinho de mau gosto dos internautas por trás disso tudo logo várias pessoas deixaram de seguir ela, ela ficou com 7.9 milhões e aí ela fez um desabafo chorando e tudo mais então eu vim contar essa história toda pra vocês se vocês perderam, então fica aqui e vamos lá Olha gente, eu vou ser bem sincera com vocês que eu não consigo entender quem acha engraçado uma brincadeira dessas que vai chatear, sabe, uma próxima pessoa, não consigo entender, não achei legal Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu vou contextualizar aqui um pouquinho Acontece que a Ari bateu, né, alcançou 8 milhões de seguidores na sua conta do Instagram na última quarta-feira então ela fez um post super lindo, postou umas fotos assim com uns balões de 8 milhões bolo comemorando, um monte de docinho, um monte de coisa super legal, super feliz, uma legenda lindíssima comemorando esses 8 milhões de seguidores mas daí algum grupinho de pessoas achou que seria muito legal, então dá um follow nela pra ela ficar com 7.9 e a comemoração ter sido em vão, sabe? Acontece que ela ficou super chateada e foi até os seus stories contar que ela já tinha recebido alguns avisos que tinham uns grupos de pessoas que já tinham planejado dar um follow nela quando ela atingisse essa marca e comemorasse e tudo mais e ela apareceu super abalada nos vídeos, ó, dá uma olhadinha aí parem de me seguir, me bloqueiam, me deixem em paz, velho a minha vida não é guiada na opinião do que os outros acham aqui, não, gente eu faço o que eu quiser da minha vida eu não vou apagar o post que eu fiz mas cada vez eu fico mais cara, eu fico mais não tem nem como falar a surpresa eu fico mais triste do quanto as pessoas estão ficando más, cara esperaram fazer um monte de coisa já tinham me falado, sabe? que tinha gente planejando esperar eu bater os 8 milhões pra poder parar de me seguir e fazer eu passar vergonha mas eu não vou apagar o post amanhã eu vou falar, velho esse povo tem que tudo eu não vou apagar o post que eu fiz tadinha, né, gente? foi super sem sentido esse tipo de brincadeira ninguém entendeu nada e não foi nada legal mesmo e ela ainda falou assim, eu falei pra vocês não tem condições do tanto de gente que deseja meu mal já assegurei muita coisa aqui mas tem hora que não dá mais e ela ainda aproveitou o momento pra agradecer todos os seus parceiros todos os seus fãs que acompanham ela e pedir desculpa por eles estarem, né, que ter vendo ela mal daquele jeito chorando tristinha mas prometeu que não vai mais ficar mal por isso, não bom, vou falar de novo pra vocês achei isso super injusto uma brincadeira de mau gosto mas pelo visto não foi só eu não porque muitas pessoas começaram a seguir a área depois disso pra que ela batesse os 8 milhões novamente ela bateu alcançou tá tudo sob controle mas a gente quis contar pra vocês essa brincadeira chata que fizeram com ela ontem e o quanto isso abalou ela gente, isso não é legal internet não é terra de ninguém que nem as pessoas pensam, né? então... bom, a gente vai ficando por aqui mas volto em breve com mais novidades comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo combinado? beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau